Tropa, bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. Agora nós vamos fazer um sobre o Munhá, mas a versão exclusiva que brilha no escuro. Tropa, bem-vindos, obrigado por assistir esse vídeo, eu sou o Juca Pereira. E hoje nós vamos mostrar esse cara aqui, é a versão do Munhá que brilha no escuro. Ela foi lançada na Wave 1.1 Extra ali, lá em 2020, né? E era um item exclusivo vendido apenas na BBTS dos Estados Unidos, na Big Bad Toy Store. Eu vou trazer aqui primeiro, vamos dar uma olhada na caixa, ele vem com essa caixa aqui. Essa caixa é muito bonita, até porque é a original, que vem a linha tradicional. Essa parte aqui, em vez de ser roxa, ela é toda preta, né? E esse cara aqui, ele tem essa cor diferente, que é incrível, né? Então eu vou colocar a caixa aqui nele primeiro, a gente vai falando. Enquanto isso, o Sherman apresenta ele pra vocês. Vai lá, Sherman. Super 7 Ultimate Thundercats Mumraa Evil Glow Maravilha, Sherman, obrigado. Então vamos olhar aqui a caixa, olha que legal que ela é, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ela não é preta, até ela é dessa cor aqui, vinho, muito bonito, tá vendo? E aqui atrás só tem o logotipo do Thundercats aqui nessa cor vinha. Transparente, muito legal, muito legal mesmo, tá vendo? Bacana demais, né? Vamos tirar aqui, então. Lembrando que essa versão, ela vem com essa caixa de papelão aqui, e aqui tá falando, tá vendo? Evil Glow aqui, né? O mal que brilha aqui, né? Muito legal, né? Então vamos mostrar a caixa rapidinha aqui pra todo mundo, gente. Olha aqui, ó. Então esse aqui é o Muhack, brilhando escuro. Tá vendo? Ele vem exatamente com os mesmos acessórios que vem a versão regular, só que todos eles tem essa, tem essa, esse efeito de fluorescente de absorver a luz e depois ele brilhar no escuro. A gente vai tentar ver isso aqui se funciona mesmo, ou se isso daqui é só balela, tá bom? Olha que legal tá aqui. Aqui atrás tem, né, as primeiras versões, ela não tem o desenho do personagem da caixa. Tem esse desenho aqui que é super bonito, né? Lindo esse desenho. E aqui embaixo vem uma partezinha da descrição do personagem. Beleza? Vamos abrir aqui e a gente já fala sobre ele. Vamos abrir juntos, hein? Vamos lá. Essa versão aqui eu peguei, na verdade, quando eu comecei a colecionar, já tinha saído, toda a Wave 1 já tinha saído, né? E a Wave 1, que é ele que é o Lion, o Pantro, o Munhá, nessa forma aqui, o tradicional, e o Chacal, né? E eu consegui comprar o Chacal, e eu não consegui comprar o Munhá, e nem o Lion, e nem o Pantro. Então aí eu achei essa versão aqui e comprei ela, mas eu deixei guardada, não mexi nela, né? Até então. Olha que legal. Eu não tinha mexido nela, e aí, pra ver se eu achava a versão original dele, né? Aí eu achei essa figura aqui ficou fechada. Depois eu ia colocar ele pra vender, porque eu já tinha achado a outra, mas eu falei, ah, vou guardar, né? Porque vai que eu mudo de ideia. Então ficou guardada aqui esse tempão, e eu abri agora só, com vocês aqui. Então olha que bacana aqui, né? Ele tem essa capa de plástico, né? E tem uma capa de tecido aqui embaixo também, olha que legal. Tem a capa de tecido. E tem todos, como eu falei, todos os objetos que ele tem na versão tradicional, ele também tem aqui nessa versão que brilha no escuro. Eu vou tirar ele da embalagem aqui, e a gente já fala sobre ele, tá bom? Pera aí. Bom, agora que ele saiu da caixa, a gente vai dar uma olhada aqui nos acessórios que eles têm, tá bom? Então primeiro ele tem o cetro dele aqui, tradicional, né? De novo, todos os acessórios são iguais, o da linha, ou da versão regular, exceto que esse aqui tem menos tinta, porque ele tudo brilha no escuro, né? Bem legal, ó. Tem bastante detalhe, ó, o óleo tá pintado de vermelho, tá vendo? Com muito detalhe, os dentes também estão todos pintados, tá vendo? O narina, a narina dele tá preta dentro, o chifre também. E ele tem toda essa pintura aqui também, tá vendo? Então assim, foi caprichado aqui mesmo, hein? Vamos olhar, ele tem umas duas mãozinhas, pra segurar os acessórios, né? Ele tem o medalhão, tá vendo? Que legal. Ele tem aqui a espada dele, que tá fechada, né? Quando você compra a versão transformada do Munhá, você vê essa espada aqui, essa guarda aqui com as duas lâminas grandes, né? Então aqui também tem. Tem aqui o livro, né? Do StangerCast, que ele consegue se apoderar ali numa, numa das, numa dos capítulos, né? Bem legal. Ele não abre, tá? Mas ele é bem grossinho, legal. Tem aqui essa parte aqui, esse acessório bacana, tá vendo? Esse jarro. Tem aqui a cabeça adicional dele, a gente já pode trocar depois com a boca aberta, né? Ele tá com a boca fechada ali. E aqui também, ó, tá vendo? O olho é pintado de vermelho bem forte. O fundo da boca é preto e ali os dentes são em branco. Bem legal, né? Bem legal. E aqui a gente tem a capa dele de tecido, ó, ela tem um arame, ó, tá vendo? Então ela fica na posição que a gente quiser aqui, ó, tá vendo? Se a gente abrir aqui ela, ó, ela é bem grande, né, ó? Então ela fica na posição que a gente quiser, tá vendo? Bacana, né? Aqui ela, no meio aqui ela não solta, né? Mas aqui eu tenho um araminho aqui pra gente passar aqui o dedo aqui. Tá vendo? Pra gente colocar nele. Legal, né? E vamos pegar o bichão aqui agora. Olha que legal. Ele tem de novo essa cara aqui, né? Bem pintadinho, né? Tá bem detalhado. Tem as mesmas faixas. E aqui também, tá vendo? Aqui é de borracha, ó. Então tem que puxar aqui pra dar uma olhada no braço dele. Obviamente essa faixa, essa capa aqui, limita os movimentos dele, né? Mas é muito detalhado, tá? Se você tem a outra versão, é a mesma coisa, né? Mas ainda assim, tá bem detalhado mesmo. Olha que legal. E aí, ó. E aí a gente pode trocar ele com a coisa que a gente quiser. Vamos tentar trocar aqui. Vou tentar tirar aqui. Eu acho que tem que tirar a cabeça junto com a capa, né? Vamos ver se eu não consigo tirar tudo aqui. É isso aí, ó. Pronto, tirei. Aqui. Então a capa tá aqui. E aqui tá a cabeça. Eu vou botar essa cabeça aqui, ó. Que é mais da hora, né? Eu acho que agora a gente consegue colocar assim, né? Ó. Coloca de tecido, né? Dá uma dobradinha aqui pra liberar aqui o nosso espaço. E vamos encaixar essa cabeça aqui que é mais legal. Pronto, a gente conseguiu colocar aqui, ó. Aqui na golinha dele que também tem um arame. Que a gente pode tentar montar aqui na posição legal. E o bom é que agora com essa capa aqui ele consegue ter mais mobilidade, tá? Lembrando que a mão dele, ó. Tá preso aqui, ó. Atrás, tá vendo? Por essas faixas. Então ele não consegue ter muito movimento. Tá vendo? Mas ainda assim é legal, né? Tem uma movimentação aqui, né? E se a gente colocar as duas mãos pra frente, as faixas batem. Mas ainda assim é legal, né? O joelho também mexe. E aqui também tem um movimento... Perdão. O joelho também mexe, ó. Mas tem um movimento aqui que essas faixas aqui impedem, né? Por causa dessas faixas aqui. Mas acho que já deu pra entender, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar a mão dele aqui. Vou levantar essa mão direita aqui. E vou botar... E vou trocar aqui pra botar o cajado na mão dele. Vamos lá? Vou tirar essa mãozinha aqui. Oita! Que medo. Bem pequenininho, né? Bem fininho. Vamos botar o cajado na mão dele aqui. Olha aí que ficou legal, né? Fica legal assim, né? Contar um pouquinho da história dele aqui. Então, acho que todo mundo já conhece ele. Ele saiu na linha vintage pela LJN em 85 na primeira Wave. E a Galazlead trouxe ele em 87 na primeira Wave. Também do Brasil, né? Saiu... Ele aparece a partir do... Do segundo episódio ali. Primeiro episódio, né? Que aparece pelo desenho da Ranking Bass. Quando os... Thundercats pousam no terceiro mundo. Né? Ele é o principal antagonista do Thundercats, obviamente, né? E ele é o maior representante das forças do mal no terceiro mundo. Ele está sempre determinado a conseguir o ouro de Tandera. Porque ele entende que terá um poder limitado para poder governar o planeta e talvez a galáxia, né? Ele conta a história que ele é nativo do terceiro mundo, né? Ele é um sacerdote ali, um feiticeiro morto-vivo há milênios, né? Está sendo conservado como morto-vivo para poder encarnar os espíritos do mal. E aí poder servir como avatar ali para as realizações dos espíritos do mal, né? O poder dele é muito maior dentro da Pirâmide Negra, né? Então dentro da Pirâmide Negra ele tem muito mais poder do que fora. E ele precisa se transformar para poder sair. Na verdade ele pode sair nas duas formas, né? Mas quando ele sai na outra forma transformada, ele consegue durar mais tempo, né? Embora o poder dele de manter-se transformado acabe e ele tenha que voltar para a pirâmide, né? E não pode nunca ser morto, né? Porque ele é o próprio mal, né? Mas quando ele é derrotado ele retorna para o seu estado de múmia, que é esse daqui. E volta para o seu sarcófago dentro da Pirâmide Negra, né? E a gente sabe também, pelo menos nos capítulos iniciais do desenho, que o ponto fraco dele é o próprio reflexo dele, né? Então mesmo na outra forma, quando ele vê o reflexo dele, aparece essa versão mumificada. E aí ele perde as forças e volta lá para a Pirâmide Negra, tá bom? Deixa eu colocar ele do lado do outro. Deixa eu colocar ele do lado do outro, do tradicional, e a gente já vê aqui. Vamos lá. Olha aí, gente, as duas versões aqui, legal, tá vendo? Essa versão aqui é muito mais viva, né? Pelas cores e tal, né? Aqui ele é azul com as faixas e aqui está tudo pintado, tudo nessa cor que brilha, né? Essa versão eu gosto mais, embora essa aqui brilhe no escuro, eu gosto mais dessa daqui. Vou só botar igual aqui, mais para cima, aqui a mãozinha dele. Segura aí, ó. Aí, aqui. Se não dá para apoiar aqui, isso não cai, né? Tá vendo? E aqui está segurando aqui. Então assim, na verdade essa versão aqui, que brilha no escuro, ela vem com todos os acessórios iguais, né? Todos da mesma cor. Então não tem muita graça, né? Porque fica tudo num tom só, né? Esse aqui não, tá vendo? Aqui é preto, esse aqui é dourado e assim sucessivamente. O livro tem uma capinha de couro, né? Na versão tradicional. Mas acho que atende ao objetivo. Vamos ver se ele brilha no escuro mesmo ou se é balela? Vamos ver, peraí. Eu já reduzi aqui a luz do cômodo e agora eu vou apagar essa luz aqui, que brilha aqui no meu estúdio. Vamos ver se ele brilha mesmo? Eu vou apagar aqui. Vamos lá. Ah, olha que maneiro. Que legal. Ele realmente brilha. E o logotipo aqui também brilha, ó. Que legal. Ó. Que maneiro. Que legal. Todos os acessórios também brilham, ó. A outra cabeça também. Que bacana, ó. O lado interessante é que ele brilha e as faixas brilham, né? Então ficou tudo uma cor só, né? Não sei se é a melhor opção aqui de fazer desse jeito, né? Mas de qualquer forma, o efeito é bem bacana, né? Não é legal? Achei e gostei também. Então foi uma boa surpresa aqui. Funcionou, hein? Funcionou! Agora sim. Vou acender a luz aqui de novo, peraí. Bom, pessoal. Era isso. Aproveitar, Cher, mandar um recado pro pessoal, hein? Se inscreve no canal. Isso aí, pessoal. Se inscreve aí. Compartilha. Manda esse vídeo pra quem você gosta. Compartilha nas redes sociais. Deixa o like, tá bom? Deixa o like e se inscreve no canal. Que eu vou trazer todos os Thundercats aqui. Tem bastante coisa pra gente ver, tá? Eu já fiz outros reviews, como o Lion. Tem um na versão Frozen. Já fiz o do Simiano. Já fiz o do Abutre. E essa é a primeira vez que eu faço o review desse Munhack. Que eu nem tinha tirado da caixa, como eu mencionei pra vocês. Tá bom? Muita coisa tá chegando aqui. Acho que as próximas waves estão chegando. Vou trazer a Mandora. Vou trazer as outras waves também. Então, fiquem antenados aí. Se vocês gostam do Thundercats, que eu vou trazer praticamente tudo da linha. Então, é isso aí, tropa. Obrigado por chegar até aqui. Vamos em frente. A gente se vê no próximo vídeo. E... Thundercats home... Thundercats home... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.